Música Penetelo detém-diretor Rosarente Cira, farmácia Morisfon, tamba desconfia a tamanho moro ilegal. Polícia Nacional Timor-Leste, Liruci, Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, executa o mandato do tribunal, o de ralo busca a prensão na detenção do diretor Rosarente Cira e a farmácia Morisfon, tamba desconfia a tamanho moro ilegal, o de fãn e a farmácia refere. E o processo busca na Bihalau e a farmácia Morisfon, Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, a mutua com o funcionário do Ministério da Saúde consegue detetar o moro balão na prensa e o critério. A situação é a polícia da raquelas Polícia Line e a farmácia Morisfon no armazém, no abor da raquelas diretor no gerente farmácia Morisfon, o trabalhador Feto Timoruan Ida, o de loriba comando-geral Penetelo e o de ralo detenção. João Carlos Tito Silva, GMN.